Você sabia que a maior criatura viva do nosso planeta é um cogumelo? Eu sei. Seu primeiro pensamento foi provavelmente uma baleia ou alguma árvore grande como a sequoia. Surpreendentemente, se olharmos para a metragem quadrada, o maior organismo vivo é uma espécie de micélio chamada Armillaria ostoi, ou o cogumelo do mel. E você pode encontrá-la na Floresta Nacional Melher, no Oregon. Ele se estende por 8 quilômetros quadrados. Não só é o maior, mas também acredita-se que é o organismo vivo mais antigo, estimado em cerca de 8 mil anos. Alguns cientistas creem que os cogumelos também são inteligentes. Bom, mais ou menos. Não têm emoções e não são realmente capazes de pensar, mas possuem alguns dos sistemas de comunicação mais complexos e extensos do mundo. Um micélio, em particular, pode coletar informações e encaminhá-las para seus vizinhos. As informações que transmite podem ser diferentes, desde como sobreviver a condições climáticas difíceis, combater doenças vegetais e desenvolver um sistema imunológico, até saber se há algum perigo natural ao redor. Ele também conta com algum tipo de serviço de transporte, se assim quiser chamar, que move nutrientes cruciais entre plantas interconectadas. Agora vamos dar uma conferida em alguns dos cogumelos mais estranhos e mais úteis do nosso planeta, como o famoso cogumelo orelha-de-pau. A medicina asiática antiga usou esse fungo por centenas de anos. Disse que ajuda as pessoas a respirar melhor e que acalma dores de garganta. E se olharmos para estudos recentes sobre esse fungo incrível, não está longe da verdade. Ele contém beta-glucano, um tipo de molécula conhecida por ser maravilhosa para o sistema imunológico. Também é comestível e usado em todos os tipos de cozinhas ao redor do mundo. Mesmo que não tenha muito sabor, sua consistência macia ajuda a absorver o sabor dos pratos em que é colocado. Da próxima vez que você quiser ter alguma consistência mastigável em sua sopa ou salada, não se esqueça de adicionar cogumelos orelha-de-pau à sua lista de compras. O próximo fungo entre nós é o Hipomyces lactiflorum, encontrado em toda a América do Norte. A alta temperatura para ele é do final do verão no hemisfério norte a outubro. Mas trata-se realmente de um cogumelo? Você provavelmente pensaria assim, com base na sua aparência. Mas, na verdade, é um fungo parasitário que se conecta a outros e os cobre completamente. Ele muda a aparência do seu hospedeiro, fazendo com que pareça uma cauda de lagosta vermelha. Quanto às suas propriedades úteis, é simplesmente delicioso. Além de parecer uma cauda de lagosta, o sabor também é semelhante. A maioria das receitas vegetarianas usa esta planta como um substituto para a lagosta. Um cogumelo que parece um biscoito de manteiga de amendoim? O cogumelo estrela da Terra tem uma aparência estranha, com um gorro e uma saia em forma de estrela. Não se deixe enganar por sua aparência apetitosa. É realmente amargo e, principalmente, intragável. Os fungos gaiola-de-fedor são realmente fáceis de detectar devido à sua forma oca e estrutural. As pessoas muitas vezes se deparam com eles na Austrália e na Nova Zelândia, assim como na África do Sul ou no Chile. O cheiro deste cogumelo não é algo pelo qual você se sentirá atraído, mas não é venenoso. Tecnicamente, pode ser consumido, mas não imagino que você o adicione ao seu prato. Os psilocibes cianessens são interessantes por causa de sua aparência e do fato de que tendem a ficar azulados quando tocados. Eles são encontrados principalmente no noroeste do Pacífico, mas também em partes da Europa e da Ásia. Uma vez que chegam a um determinado território, realmente se estabelecem. Estima-se que um único conjunto de psilocibes cianessens na Inglaterra contém a cerca de 100 mil espécimes. Eu entendo. Muitos cogumelos são apelidados de acordo com seus equivalentes culinários. Mas existe um chamado de o frango frito da floresta. Realmente não é um nome muito criativo, hein? Além disso, tente não confundi-lo com outros cogumelos com nomes de aves como frango da floresta ou fungo galinha. O frango frito da floresta é pequeno e marrom. Quanto ao seu sabor e sua semelhança com o frango de verdade, isso é discutível. Além disso, é muito difícil distinguir entre eles e outras espécies venenosas. Então, eu evitaria. Uma opção melhor para um jantar vegetariano completo é seu primo, o frango da floresta, que tem um ótimo sabor quando empanado e frito. Hum, delícia! Este próximo é conhecido como juba de leão. A razão para esse apelido estranho é sua aparência pegajosa. Esses fios são espinhos que emergem de um único lugar no cogumelo e caem, fazendo com que a planta pareça mais uma cabeça de esfregão, se você me perguntar. Esses fungos geralmente são brancos e arredondados. O fungo dente sangrento pode causar uma grande controvérsia. Alguns dizem que parece saboroso, enquanto outros ficam enojados com ele. E depois de olhar para suas fotos, você entenderá o porquê. De seus poros, sai uma estranha substância vermelha. No entanto, apenas espécimes mais jovens têm essa aparência. À medida que o dente sangrento envelhece, começa a parecer bem comum, ficando cinza ou marrom. É encontrado em algumas áreas da América do Norte, Europa e Ásia. Não é venenoso. E como muitos outros cogumelos, é tecnicamente comestível. Mas tem um gosto muito amargo. E que tal um que gosta de chamar atenção para si mesmo? Deixe isso para o cogumelo véu de noiva, que tem uma saia rendada espetacular coberta de lodo. Ele usa essa substância para atrair moscas e insetos, que depois vão para longe, carregando seus esporos. Além de sua aparência elegante, o fungo também é realmente delicioso. Você o encontrará como ingrediente na alta culinária asiática, em receitas de frituras e sopa de frango. Isso porque contém muitas proteínas e carboidratos. Aqui vai um especial, um cogumelo que pode brilhar no escuro. Isso é por causa de algo que os cientistas chamam de bioluminescência. Animais e peixes que vivem no oceano tendem a ter esse talento com mais frequência. Três quartos de todas as criaturas aquáticas sabem produzir luz. E você pode ver essas criaturas em quase qualquer lugar, perto da superfície da água ou nas profundezas do oceano. Quatro quilômetros de profundidade, se você tiver um talento especial para números. A bioluminescência se traduz na capacidade de um organismo de emitir sua própria luz. Como ele lida com isso? A química tem muito a ver com o assunto. Um biólogo francês descobriu esse fenômeno pela primeira vez em 1887. Ele notou que os organismos vivos usam dois produtos químicos, um chamado luciferina e outro luciferase. Adicione um pouco de oxigênio entre eles e BAM! Luz! Os cogumelos bioluminescentes emitem uma luz verde brilhante quando a temperatura ao seu redor é de cerca de 27 graus. Isso também dura apenas cerca de um dia, então o brilho diminui até se tornar indetectável para o olho humano. Esses fungos gostam de relaxar em áreas tropicais e subtropicais, como na Ásia ou na região do Oceano Pacífico. O cogumelo cauda-de-peru parece exatamente como você imagina, mas é ainda mais intrincado do que a fama por trás do animal homônimo. Ele ostenta uma grande variedade de cores, do marrom ferrugem até cinza e preto. Mas toda a paleta pode variar de acordo com a localização e a idade. Alguns têm até anéis verdes e cor de cobre exuberantes, fazendo com que pareçam conchas coloridas do arco-íris. Como é o cogumelo cérebro? Bom, adivinhe. Como o cérebro humano, obviamente. É encontrado principalmente na Grã-Bretanha e na Irlanda, mas às vezes é possível vê-lo em outras partes da Europa e na América do Norte. Juntamente com sua aparência horrível, ele também é venenoso e não deve ser consumido. Este cogumelo azul e roxo é chamado de lactário zíndico. Dele sai um leite de cor índico, que na verdade é látex. Você verá essa substância escorrer sempre que o fungo for cortado ou quebrado. É encontrado nas florestas do leste da América do Norte, leste da Ásia e América Central. Também é possível saber a idade com base na tonalidade. Quanto mais azul o corpo do cogumelo, mais jovem ele é. A espécie também é comestível, mas realmente precisa ser cozida fresca.